Não pega e puxa a mão não, Marzinho. Se puxar vai soltar. Espera, espera, espera. Não puxa não. Só para pegar ele. Está na mão. Estou aqui na Bahia de Tampa Bay. Pescando com o meu parceiro Jardel. E estamos seguindo os pássaros. Os passarinhos estão atacando ali. Dá para ver que os peixes estão na área. Vamos ver se a gente pega uns aqui. Bora lá. Aí. Está na roupa ou não está? Não, vou lá ver. Olha o bichão aí. Varinha de 20 lbs. O testa varinha de quilo. Puxa a água que a varinha quebra. Vai devagarzinho. Vai rolar. Vai rolar. É grande, é um gênero de tampouco. Espera aí, vai devagarzinho. Devagarzinho, Jardel. Devagarzinho. Estou. Olha o tamanho do Jack, caralho. Não, não paga. Espera aí, vai devagar. Está com um lino de monocarbono. Espera aí. Aqui eu tenho o passagó. Eu não ia pegar antes. Eu sou camarada. Não está em. Vai, vai, vai. Não puxa a mão não. Não puxa a mão. Não. Não pega e puxa a mão não. Não. Se puxar, não soltar. Espera, espera, espera. Não puxa não. Não! Só pegar aí! Tá na mão! Tá na! Aqui não, Mulão! Nossa! Esse é o tamanho! Pegou, pegado também! Quer gravar aí? Aqui não, Chechera! Aqui não, Mulão! Aqui não! Vocês estão para todos lados, velho! Aí! Aí! Pegou, pegou? Pera aí! Peguei também! Peguei, peguei! Uhul! Double hookup! Ah! Caralho! Ele está tudo aqui, ó! Soltou! Pegou de novo! Pegou de novo! Pegou de novo! Vocês estão batendo! Pegou de novo! Olha! Está doando! Os bichos estão vindo aqui! Nossa! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Ah! Caralho! Agradeção! Não fica não, velho! Não fica nem da pouca! Aquele lugar! Vamos lá! Olha que vai estar vindo aqui! Olha que vai estar vindo aqui! Olha que vai estar vindo aqui! Mas não fica vindo aqui! Deixa eu pegar um peixe aqui, você está morto aí. Mazinho, 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 Mazinho. Vai soltar. Deixa que eu tiro. Então tira. Solta, solta, solta. Ah filho da puta, agora para o motor. Não, deixa ele desvagar. Dá a linha, dá a linha para correr. Filho, não quero nem jogar. Aqui Mazinho, pega ele aqui. Pera aí, pera aí. Nossa, que grandão. Vai arrombando aí que eu vou pegar meu peixe agora. Vou pegar outro, hein.